Vamos explorar o romantismo que o nosso canal pode oferecer. Fui ao encontro de quem me esperava Aquela rosa que tanto eu amei Virei meu rosto, não mostrei meus olhos Para ninguém ver o quanto eu chorei Foi minha noiva durante três anos Eu lhe amava com muita paixão O nosso amor era puro e tão belo Éramos dois em um só coração Fui pra bem longe melhorar minha vida E prometi que voltaria pra casar Foram dois anos sem uma notícia Certo de que ela estaria a me esperar Voltei sorrindo à terra querida Muito ansioso pra com ela me casar Só encontrei a aliança jogada E ela casando com outro no altar Fui ao encontro de quem me esperava Aquela rosa que tanto eu amei Virei meu rosto, não mostrei meus olhos Para ninguém ver o quanto eu chorei Foi minha noiva durante três anos Eu lhe amava com muita paixão O nosso amor era puro e tão belo Éramos dois em um só coração Fui pra bem longe melhorar minha vida E prometi com ela me casar Só encontrei a aliança jogada E ela casando com outro no altar E ela casar Obrigado.